Camilo, seu humor fica acolhido, a galera dormiu apenas 3 horas E vou mandar tomar no cu já, logo logo Coisa tá quente aqui hoje, tá quente Me dê atenção, me olhe quando eu for falar, aprenda a lição Essa música é boa pra pular, né? É, precisa pular, o editor falou assim, pule É, make off E minha banda estourou, sou engraçado, sou divertido Até sua mãe me acha um bom partido Você vai se derreter quando a banda... Eu adoro esse pessoal aqui, eu adoro, eu adoro, eu adoro Você acha que eu tenho valor Suas amigas tão afim do cara que você já esnobou Acabou o final de um expediente por aí, Gafim Você vai se derreter quando a banda toca na TV E aí, Valerio, tá preparado? Cara, preparado não tô, né? Mas vai dar um jeito, né? Uma massagem aí? Pai do céu Preparado a gente nunca tá mais Você tá pelado aí? Tô, tô peladinho Correndo assim, você acha que vou esquecer Eu sempre fui o mesmo Só que agora você vai querer Por quê? Sou engraçado, sou divertido Acabou o cabelo, né? Um pouco mais na cadeira, assim, velho Fica mais isso, meus caras Um, dois, três, quatro Que não se deve desprezar Ah, vai câmera Passa pela marca Foi bom pra você Aprender que o jogo mudou Olha o que o mar é se tornou Até você gosta de mim Alô, é do Cunho e o Limão? Pô, seu Ginaldo, que bom Pô, vai se preparando que eu arrumei um show pra vocês Pô, que legal Quando é, hein? A chapa tá estourando o show amanhã Tá na TV 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 Olha aqui, ó Aqui, ó Divertente Tá na TV Tá na TV Nas capas de revistar Nas folhas do jornal Entre as mais pedidas Eu sou o maior al Aqui, ó Tudo mudou Você acha que eu tenho valor Suas amigas são a fim do cara que você já esmolou Eu sou cansado, sou divertido Eu vou ver sua mania, sua partida Você vai se derreter quando a banda toca na TV Repete três vezes Eu vou falar aqui, o nome da banda Exato Mas o motivo que você lançou só as vezes Rock, pop, rega, punk, cê tá ele Rock, rega, punk, cê tá ele Rock, interpreta Matheus, você tem que ter uma frase Uma palavra se fala, você tem que interpretar Vai câmera Ação Aqui ó, achei Achei o telefone Achei Parece esse pouco Eu tenho uma hora que minha cueca tá suja faz uma semana Vamos ver, vamos ver E a rola encroa, sabe No frio Encroa aí O que o sujeito tem que fazer pra ser popstar? Deus é justo Mas essa calça aqui é um pouco mais Olha Olha A gente tem que ter uma hora que minha banda toca na TV Tem um ventinho aqui. Aqui tá legal.